Para que nós possamos consolidar e perenizar essa agricultura tropical que foi desenvolvida ao longo dos, provavelmente, 30, 40 últimos anos, torna-se indispensável aplicar inovações científicas e tecnológicas na sua otimização e lucrativa harmonização com o meio ambiente. Próximo. Defende-se, então, a implantação de políticas efetivas voltadas a garantir a todos os produtores, notadamente os menos tecnificados, venham a se integrar efetivamente aos sistemas produtivos e tecnologicamente sustentáveis. Eu vou falar um pouco mais sobre esse ponto e enfatizar mais ainda, afinal, que, para mim, esse é o ponto fundamental. Existem algumas questões que falam, bem, o pequeno produtor que vive daquela área, ele não pode ter reserva legal, porque, senão, ele não vai ter o sustento para a sua família. Veja bem, a proposta desse Código vai muito além de nós imaginarmos que nós queremos manter o pequeno agricultor numa agricultura de subsistência, onde ele necessariamente precise de toda aquela área. Eu tenho, inclusive, uma proposta muito simples. Dê a ele condições mínimas de acesso à terra, de acesso, muitas vezes, a um arado, de acesso a uma boa semente, adubo e água, e ele pode produzir três vezes ou quatro vezes o que ele estaria produzindo atualmente e poderia ter uma reserva. Os senhores entendem que a questão, ela é dinâmica, ela não possui um ponto completamente estático, onde nós temos que compor e fornecer ao que existe hoje para que seja mantido como existe hoje. Não, o que nós queremos é que o pequeno produtor, com a pujança enorme que tem, e eu vou mostrar os dados, mais uma vez, que eu já mostrei anteriormente, mas eu não canso de mostrar esses dados do Centro Agropecuário, porque eles são fundamental e a mola mestra do novo Código Florestal para que ele possa ser operativo. Próximo, por favor. Vou explicar melhor nos slides mais adiante. Então, existem necessidades de medidas urgentes para reverter o estágio atual de gradação ambiental. Para estancar e reverter esse quadro, foram criadas as APPs e reservas legais e devem ser consideradas como parte fundamental no uso agrícola conservacionista da propriedade. A percepção dessas estruturas como oportunidade deve ser acompanhada de políticas de Estado de apoio ao agricultor, necessárias para que o processo de averbação, por exemplo, se torne simples e sem burocratia. Isso parece um ponto pequeno, mas, para o pequeno agricultor, isso é extremamente relevante. Ou seja, do ponto de vista operacional, nós podemos dizer que existe a possibilidade, mas fazer isso no dia a dia para o pequeno agricultor é muito difícil.